Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Não dá para acreditar, logo ele, Brasil. O país ficou de luto após a Rede Globo confirmar mais uma morte, que acabou entristecendo a muitos que o conheciam. Um jornalista que estava internado vários dias devido a um grave problema no coração. Ele estava na UTI para tratar a doença que havia descoberto. Mas após complicações causadas pela enfermidade, o querido sofreu um infarto fulminante, onde não resistiu e venha nos deixar aos 70 anos de idade. Trate-se do jornalista Valmir Peixoto, que ficou muito conhecido por ter trabalhado no jornal O Globo. Além disso, ele também trabalhou como assessor de imprensa, entre outros ao longo da sua trajetória profissional. O comunicador faleceu no Rio de Janeiro. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz. Valmir Peixoto Música 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 Música